E aí pessoal, eu assisto com vocês, bem-vindo aí Manoel, que eu falo com vocês é Mateus No vídeo de hoje vamos estar de volta com essa série que você irá assistir hoje Hoje vamos estar falando de How to Make Your Father Então pra ser tudo sobre essa série, fica aí no vídeo até o final Aproveitando e já deixa aquele like também, se inscreva no canal e bora aí pra série Bom pessoal, hoje estamos falando de How to Make Your Father É uma série de 2022, tem mais ou menos 23 minutos do episódio E é uma série de comédia A série fala, em um futuro próximo, Sophie está contando aos seus filhos a história de como ela conheceu o pai deles Uma história que nos leva de volta ao presente Aonde Sophie e seu grupo de amigos estão tentando descobrir quem eles são E o que eles querem da vida e como se apaixonar nas eras dos aplicativos de namoro e opções ilimitadas Bom pessoal, então How to Make Your Father realmente é uma não continuação Porque a história não é uma continuação da história Mas seria a mesma pegada, How to Make Your Mother Então é a mesma história, só que no lugar de ser o Ted Como a gente falou no episódio de que você irá assistir hoje Hoje nós estamos falando da Sophie A Sophie se mostra em 2050 Falando pro filho dela como ela conheceu o pai dele E é a mesma coisa que aconteceu com o Ted quando os meus filhos dele Como conhecer a mãe deles Então é uma pegada bem divertida Eu já assisti alguns episódios dessa série e é muito boa mesmo Ela tem a mesma pegada de comédia do How to Make Your Mother Então é bem interessante O grupo deles de amigos são a Sophie, o Jess, a Valentina, o Cid, o Charlie e a Ellen Então esses são os amigos deles ali, o grupo principal, os personagens principais E sendo que tudo roda ao redor da Sophie Quando é a história dela, com os amigos dela também em Nova York Não tem ligação nenhuma com o Ted e os amigos dele Até porque é um outro ano Se eu não me engano o apartamento é o mesmo Só que não aparecem os personagens Ainda não apareceram nenhum personagem no How to Make Your Mother E talvez nem apareça Mas é interessante que How to Make Your Father é uma série nova Uma série que acabou de ser lançada Então pra quem que tá terminando o How to Make Your Mother É uma série boa pra estar começando essa aí Pra ter a mesma pegada, é uma sitcom também Então é um negócio bem divertido aí É uma comédia bem americana mesmo Eu acho que vale a pena estar assistindo aí um tempinho Além de tudo isso, é interessante que tu comece a fazer aquelas comparações Entre How to Make Your Mother e How to Make Your Father E tu acaba vendo que é bem diferente Porque How to Make Your Mother Era em 2005 que começava a se passar Então nem existia direito de celular naquela época E não celular de smartphone, tô falando, né pessoal E agora tu vê que realmente como a sinopse fala É a opção de namoro por aplicativos Então são milhões de coisas ilimitadas E tu pode ver que eles pegam bastante no pé disso na série How to Make Your Father E coisas que eu acredito que eles conseguiram corrigir bastante Por exemplo, foi a gravação dos primeiros episódios ali Eles não mostram o filho da Sophie E foi, eu acho que, um pouco ruim Eles gravarem o... Porque como, imagina só How to Make Your Father Eles tiveram que gravar a primeira temporada Com os filhos, né E tiveram que gravar já todas, mais ou menos, as temporadas com esses filhos Porque foi mostrando os filhos E assim eles não podiam deixar as crianças crescer Então aconteceu que eles gravaram quase todos os episódios Todas as temporadas com os filhos já ali pra eles ainda naquela idade Então o final já ficou meio marcado já E tu pode perceber que o final do How to Make Your Father Eu não vou dar o final aqui, não vou dar spoiler Mas ele mostra os filhos, então Não mostra os filhos velhos, mostra os filhos da idade da primeira temporada E como teve nove temporadas, eles não iam esperar nove anos pra gravar Então eles gravaram antes E porque foram os mesmos atores Então, imagina só que eles fizeram até o final Sem poder mudar o final E eu acredito que podia ser um pouco diferente o final Mas, é a minha opinião, né, pessoal Não posso ficar falando aqui pra vocês Falando da spoiler Mas, é interessante eles não mostrarem agora Porque assim não trava com aquele ator lá Que aquele ator tem sido o mesmo lá no final Então, eles podem, talvez na última temporada Mostrar o rosto do ator, né, do filho E daí, pode escolher qualquer ator naquela hora ali Mas é uma série que ainda tá começando bem no início Agora, não tem ainda muita crítica em cima Eu, eu, a minha própria crítica eu gostei da série Eu achei ela bem divertida Mas aí tem que ver a opinião de vocês Bom, e essa série, ela tem uma única temporada Tem mais ou menos uns dez episódios por temporada E ela ainda está em andamento E é onde você pode estar assistindo essa série How Made Your Father está passando no Star Plus Bom, pessoal, antes de finalizar aqui A segunda temporada Ela já está confirmada Com vinte episódios Então, essa primeira temporada teve dez A segunda temporada vai ter vinte episódios Então, ela já foi confirmada Isso é um bom sinal, quer dizer que Os produtores e as primeiras pessoas que começaram a assistir Gostaram e aprovaram a segunda temporada Então, isso é bem legal pra série Bom, pessoal, então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acharam da série How Made Your Father Já assistiram? Não ainda? Estão afim de assistir? Comentem E também, muito obrigado a esse vídeo até o final Aproveitando, já deixa aquele like Também se inscreve no canal E até a próxima Valeu, falou, tchau